Olá gente boa, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Então vamos hoje algumas informações sobre o projeto de pesquisa Sobre a disciplina de pesquisas que nós vamos dar sequência Com algumas coisas que foram iniciadas lá no começo do ano Depois de termos praticamente encerado a nossa feira de ciências A feira do conhecimento que fez parte dessa disciplina Parabéns a todos os projetos que eu recebi E assim como eu havia anunciado De que valeria a pena a gente se dedicar e se esforçar E fazer um belo projeto Porque eles iam receber bastante visita E até o momento Já passou de duas mil visitas A cada projeto Então imagina Se a escola pudesse receber duas mil visitas Para observar os projetos Então é muita gente que já visualizou E vai Todos os dias ela está recebendo Bastante gente ainda É muita visualização diária ainda Então Parabéns E O estado de Santa Catarina Está encantado Ou seja É muita manifestação que a gente recebe Por e-mail Algumas estão postadas nos comentários do YouTube Mas a gente está recebendo Muitas Muitas manifestações E que o estado vai estar Observando e até Copiando Vendo como que a gente fez Para instigar Outras escolas a fazer esses projetos Nesse formato também Então o estado A Secretaria da Educação do estado Se manifestou Mandou e-mail Agradecendo e parabenizando Por essa iniciativa De fazer uma feira virtual inédita Ninguém fez uma feira virtual E ninguém no estado Sequer pensou Uma feira nesse formato É por isso que a gente não tem um retorno Das outras fases Que competem ao estado Fazer a feira regional Que a princípio estava prevista em Santa Helena Não houve manifestação Se ela vai ou não acontecer E muito menos A nível de estado Não tem A terceira fase Que depois das classificações Da feira regional Vai para a feira estadual Também não se tem informações De cancelamento Ou da mesma forma Sobre se ela vai acontecer E os projetos Que foram entregues Apresentados Eles estão recebendo A avaliação Estão sendo avaliados Tanto os projetos Por escritos Que alguns estão Bem feitos Outros poderiam ser melhores E também a parte do vídeo Que cada um De vocês Dos grupos Acabaram produzindo Então eles estão sendo avaliados Então eles vão gerar A pontuação Para a feira E também Eles vão receber A avaliação Para gerar Até um ponto Na média A princípio Era para ser Do trimestre Mas certamente Vai ser Para Trimestre Para dois trimestres Ou até Para o ano mestre Não está bem certa A questão dos bimestres Esse ano Em virtude Dessa citação Então tudo indica Que ele vai ter Um peso ainda maior Ou seja Se são dois bimestres Três bimestres Quatro Três trimestres Junto Ou seja Para o ano inteiro Um ponto na média É muita coisa Façam o cálculo Alguém já Deve ter já feito O quanto isso Representa em notas Quando se recebe Uma pontuação Dessas Numa média final Uma média Em vários trimestres Ao mesmo tempo Como não está sendo Enserado Então é um peso Significativo Então só participa Dessa pontuação Quem Conseguiu Finalizar O seu projeto Dentro dos Reglamentos Da feira E os demais Se tem Alguns que não Conseguiram Completar Todas as etapas É obrigatório Para a disciplina A apresentação Do projeto Por escrito Tá Então Para quem Não finalizou Tenta fazer Pelo menos Finalizar o projeto Por escrito Que também Vou estar avaliando E ele vai estar Gerando a nota Para a disciplina Para a disciplina De pesquisa Beleza Muito bem Então ainda Preciso que Então esses grupos Que não Finalizar Então que apresentam O seu projeto De pesquisa Ainda Na sala Da feira E Eu preciso Que cada um Verifique A sua situação Que a gente Vai finalizar Também Essas próximas Semanas Essa outra Atividade Que a gente Iniciou Sobre Como fazer Um projeto De pesquisa Vou entrar Aqui na turma Numa das turmas Aqui Para a gente Verificar Aquilo que Eu vou estar Falando Então Esse meu Modelo De projeto De pesquisa Alguns Até entregaram Já Então a gente Vai estar Finalizando As últimas Etapas Dessa atividade Vou estar Vendo aqui Podem ver Que todos Praticamente Todos Têm a sua Etapa Aqui Em andamento E não Finalizado Em virtude Da feira Também Vou estar Abrindo aqui Quem que vai Ser a vítima Da vez Aqui A Yasmin Então Esse projeto Que a gente Encaminhou A capa A contracapa A folha de rosto No caso A dedicatória A epígrafe O resumo Abstract O sumário A introdução E A fundamentação Detalhes De como Se faz Toda essa Parte Aqui Que todos Devem ter Essa parte Feita Inclusive Ter alguma Citação Que na última Etapa Que a gente Passou A gente Explicou Como fazer Citações Então Deve ter No desenvolvimento Alguma Citação A conclusão As referências Então Ainda Na próxima Semana Vou estar Esclarecendo Detalhes De como Se faz As referências E Os detalhes Aqui Para As últimas Etapas Desse Projeto De pesquisa Desse Modelo De Projeto De pesquisa Nesse Modelo Eu não Vou estar Avaliando O conteúdo Mas sim A formatação Então A formatação Desses Aqui Deve Estar Devem Vocês Devem Estar Verificando Como Que Está Para Que A gente Possa Estar Finalizando E Também A gente Possa Estar Avaliando Ele Então Dê Uma Olhada Para Quem Tem O Seu Projeto A gente Pode Ver Que Alguns Tem Pouca Coisa Feita E Outros Tem Quase Tudo Até Mais Do Que A gente Pediu Já Feito Em Virtua Dos Vídeos Que Assistiram Então Para Acessar Essa Conta Aqui É Importante Ver Que Não É Na Conta Do Estado É Na Outra Conta Que A gente Estava Usando Eu Também Preciso Usar Essa Outra Conta Conta Gratuita Em Que Nós Começamos Esse Projeto Nesse Formato Então Verifiquem Entram E Observem Então Aqui Dá Para Só Ver Pelo Meu Mural Aqui Que Tem Quase Todos Já Tem O Projeto Postado Das Três Turmas Então Essa Semana Verifiquem Regularizam Que Na Semana Que Vem A gente Vai Repassar As Últimas Etapas Desses Modelo De Projeto De Pesquisa Que Vai Estar Sendo Usado Para Todas As Disciplinas E Todos Os Projetos Da Escola Todo Ensino Médio E Ainda Mais Com Mais Intensidade No Ensino Superior Credito Que A Maioria Vai Fazer O Ensino Superior Também Um Dia Então São Regras Muito Importantes Para Qualquer Projeto Científico E Por Isso Que A Gente Precisa Finalizar Essa Essa Etapa Também Combinados Muito Bem Então Só Para Passar Essas Informações Para Que Cada Um Possa Estar Se Organizando Para As Próximas Etapas Dessa Disciplina De Projeto De Pesquisa Voltando A Dizer Parabéns A Todos Que Apresentaram Seu Projeto E Certamente Vão Estar Mais Preparados Para Os Projetos Dos Segundos Anos Terceiros Anos Para Concorrer Para Apresentar Projetos Melhores Ainda Ano Que Vem Certamente De Forma Presencial E A Gente Não Conseguiu Dar Toda Atenção Que Todos Os Grupos Merecem Sobretudo Na Parte Da Confecção Do Projeto Da Revisão Do Projeto Escrito Que Se A Gente Vai Ter Mais Alguns Mesmo Com As Informações Que A Gente Passou Por Alto Conseguiram Desenvolver Belos Projetos E Projetos Bem Elaborados Alguns Extremamente Completos Mas Alguns Em Virtude Do Pouco Tempo E Da Própria Orientação Que Não Ficou Certamente Deixou A Desejar Também Não Ficou Conforme Poderia Deveria Estar Então Eu Também Tinha Excesso Eu Tinha 13 Grupos Para Orientar Normalmente Não É Possível Alguém Orientar Tantos Projetos Mas A Gente Conseguiu Porque Vocês Com Certeza Fizeram Muito Mais De Forma Autônoma Só Eventualmente Fizeram Algumas Algumas Perguntas Então Foi Possível Por Causa Disso Normalmente Um Professor Orienta Três Projetos E Fica Saturado Então Eu Da Minha Parte Não Consegui Ajudar Tanto Justamente Por Isso Eu Estava Sobrecarigado Disso E Além De Toda A Edição Final Que A Maior Parte Do Serviço Ficou Também Na Edição Final Para O Lançamento Para Ter O Resultado Final Dessa Feira Que Alguns Não Tinha Entendido Ainda Como Que Isso Ia Ficar Mas A Gente Desde O Começo Deixou Claro Que Ia Fazer Esse Formato Para Que Possa Ser Divulgado E Que Ela Certamente Ia Ser Uma Das Feiras Mais Visitadas Já É E Continua Com Bastante Ou Seja Ela Continua Aberta Recebendo Visitas As Pessoas Os Alunos Do Estado Do Brasil Do Mundo Podem Estar Acessando Para Ver Os Projetos Que Cada Um De Vocês Enviou E Formatou Então Regularizem As Questões Para Essa Semana Que Vem A Para O Fim Do Modelo De Projeto De Pesquisa E Mais Informações Das Próximas Atividades Também Na Semana Que Vem Era Isto De Bom Parabéns A Todos Até Mais Bons Estudos Se Cuidem Nos Há Todos Nos Vem Vem Há Vem Há Vem Legenda Adriana Zanotto